Fala lasanheiro! Eita! Lembra desse lugar? Quem acompanha o canal vai descobrir rapidinho onde eu estou aqui dentro do Santa 13. Mas se você não me conhece ainda, eu sou Vinícius, bem-vindo ao Diário do Lasanheiro. Estamos no Riviera de Santa Cristina 13, loteamento às margens da Represa Jurumirim, loteamento muito top. Vai maratonar aqui no canal para conhecer, descobrir tudo, todas as dicas aqui. Enfim, tem restaurante, tem clube, tem um monte de coisa, vale a pena. Mas quem já acompanha o canal sabe de tudo isso e olha só onde eu estou. Talvez você nem reconheça mais essa casa, lasanheira. Talvez nem reconheça mais essa casa. Mas eu vou dar uma dica. Lembra daquela casa de isopor que você está acompanhando? Tem uma playlist aqui no canal, casa de isopor ICF, né? Como que é, mostro como que é feito, as paredes de isopor, como que é concretado. Tem muita coisa. Mostrei o layout da obra, mostrei um monte de coisa já aqui no canal, né? Mas o último vídeo foi em abril e e desde então você não viu mais nada de evolução. Esperei ter um andamento aí, ó. Um pouquinho a mais de coisa para mostrar para você, né? E olha só, isso aqui tá top demais, hein? Essa parte suspensa aqui, olha. Esses arquitetos são malucos. Ali vai ser um solário, né? Nossa, imagina essa casa quando estiver pronta, decorada, meu Deus do céu. Vai ficar muito top. Então aqui, lasanheira, ó, ainda dá para você ver um pouquinho aqui, ó. A estrutura de isopor, né? Da casa e tal. Um pouquinho, um pouquinho tem. Mas, assim, depois que estiver pronta, você não vai nem imaginar, né? Que essa, que as paredes da casa tem esse isopor. E na verdade é bem assim mesmo, ó, lasanheira. Aqui dá para ver bem, ó. Concreto no meio e isopor por fora e depois aqui, essa massa aqui que vem, que vem, tipo, dando acabamento, né? E o que acontece? Isolamento térmico e acústico e muito mais força. Um gasto muito maior também, né? Para fazer essa obra. E olha, nossa, que top essa piscina vai ficar, hein? Com essa hidro. Olha. É, lasanheira. O negócio é... Olha só. Eita, só o que é isso, né? Isso aqui é uma raia, uma piscina com vidro embaixo. Está cheio d'água aqui, viu? Já está cheio, está testando aí para ver se não tem vazamento e tal. Então, já é água aqui em cima. Como eu sempre falo, imagina aquele seu primo gordinho pulando de sunga aí nessa raia e a sunga fica pelo caminho. Vai ser uma maravilha para quem está aqui embaixo. E aí, lasanheira? Eu vou tentar descer aqui. Pronto. Ó, eles adquiriram esse lote aqui de baixo também, né? Então vai ter uma quadra e tal que vai ampliar. Olha o porte dessa casa. Meu, são 440 metros quadrados, se eu não me engano, de casa, de área construída. Top. Acredito que mais uns seis meses aí a casa está sendo finalizada, se tudo der certo, tá? Agora, vamos a algumas informações importantes, lasanheira. Presta atenção no que eu vou falar agora, tá bom? E é uma dica para você, tá? Que eu vou até gravar um outro vídeo aqui falando específico sobre isso, porque isso é muito importante. Essa casa aqui está sendo feita pelo proprietário, tá bom? Não é nenhuma construtora. Ele mesmo está tocando a obra aqui junto com os funcionários aí que ele contratou para ajudar na obra, tá? Essa casa tem câmeras, várias câmeras espalhadas e ele já flagrou diversas vezes construtores, entrando aqui de fim de semana, domingão, por exemplo, entrando na casa, mostrando para as pessoas, falando que é obra deles. E aí, lasanheira, você vê como que é o nível. Então, estou alertando justamente por isso, que é o próprio proprietário aqui que está fazendo, não tem construtor, não tem nada. Então, se alguém trouxer você aqui nessa casa, tá? Para falar que a gente que está fazendo aí já sabe que é rolo, que é mentira e pode já sair fora desse construtor, tá bom? Então, fica a atualização aqui para você, né? Não recordo quanto tempo de obra aqui, tá? Mas para quem achava que por ser de isopor é uma obra mais rápida, não necessariamente, principalmente por se tratar de Riviera de Santa Cristina 13, tá? Aqui as coisas são um pouco mais complexas, você tem que ter muito conhecimento e muito cuidado quando você for construir aqui. Por isso que se você quiser também ajuda, orientação, consultoria, acompanhamento de obra, chama, acessa lá no site seuimóvelnarrepresa.com.br ou chama no WhatsApp, está tudo aqui na descrição do vídeo. Tá? A gente presta esse serviço para você, vou cobrar um valor, claro, mas para minimizar os riscos aí que você pode enfrentar aí, desde a compra do lote até a parte de construção, né? Então, tem várias formas aí que a gente pode ajudar aí, enfim, se tiver interessado no serviço, chama aí. Tá bom, Lasanheira? Não tem muita coisa, eu não vou subir de novo, tem vídeo aqui na playlist, vai aqui na playlist, Casa de Isopor ICF. Você vai ver mais detalhes da casa, projeto, tem tudo aí. Mais um vídeo de atualização mesmo, porque tem gente já perguntando sobre a casa, está curioso, vê como que está. A obra está andando e logo estará pronta. Beleza, Lasanheiro? Não esquece de deixar o like aí no vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu!